Os agentes chegaram cedo a esta casa localizada na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Jardim das Avenidas. A operação foi desencadeada pela Polícia Federal em conjunto com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. De acordo com a Polícia Federal, a rádio é clandestina e já havia sido fechada no mês de junho deste ano. O proprietário violou os lacres dos equipamentos e colocou a estação no ar ilegalmente mais uma vez. Ontem à tarde, os agentes fizeram busca e apreensão dos equipamentos e computadores da rádio pirata. No momento da operação, ninguém estava na casa. A Polícia Federal afirmou que se a rádio for para o ar mais uma vez, poderá se pedir a prisão preventiva do responsável pela estação clandestina. A rádio funcionava há mais de dois anos e tinha inclusive publicidade, como se fosse uma emissora comercial. Além disso, interferia em equipamentos, atrapalhando outros serviços de telecomunicações na cidade de Araranguá. Obrigado. 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 Obrigado.